sete horas quarenta e quatro minutos e estamos de volta aqui com o nosso panorama noventa e cinco nesta manhã de quinta-feira olha hoje o Solidariedade lança aqui em Caicó a candidatura do eh Fernando Bizerra né? Fernando Antônio Bizerra que lança hoje oficialmente a sua candidatura deputada de Chadal aqui na região do Ceridó. Ele conversa agora conosco, Fernandinho, seja bem vindo aqui ao nosso panorama noventa e cinco, tudo pronto já, cê escolheu o Ceridó, já lançou em algumas outras regiões ou tá começando aqui por por Caicó? Bom dia, Fernando. Bom dia, bom dia Marcos, bom dia Joelma, bom dia todos os amigos, amigas, conterrâneos, conterrâneas de Caicó e do Ceridó. O seu programa é uma audiência de ponta a ponta. Obrigado. Eh eu sou caicoense, né? Com raízes em todo o Ceridó, mas caicoense e de fato hoje dia vinte e três de agosto é o é a largada é a é o início de uma caminhada que nós eh pedimos a Deus que seja feita com muita dignidade, né? Que seja feito com com a contribuição a nova política, a nova campanha, que seja que seja um passo dado para um debate qualificado. Então, hoje à noite, a partir das dezenove horas nós esperamos reunir eh amigos e amigas, né? Pessoas que me conhecem e até pessoas que não me conhecem, obviamente, que queiram ouvir eh a a nossa palavra, a nossa proposta, os nossos compromissos lá no pingo d'água. Então, eh a largada, a caminhada, o início da jornada efetivamente é no Caicó de todos nós na noite de hoje, vinte e três de agosto. E no caso eh eh isso, esses encontros que que por exemplo você hoje realiza aqui em Caicó, já realiza algumas cidades, é a forma nova de se fazer a política este ano, se vocês tiveram que realmente se moldar a a essa dificuldade de reunir por exemplo aqueles grandes comícios, aquelas grandes passeatas e carreatas, tem que realmente eh se adequar a essa nova realidade? Marcos, essa reflexão interessante eu também estava fazendo porque não é apenas a nossa candidatura que está tentando vamos dizer fazer de uma forma diferente, mas eu vejo outras candidaturas eh até né de mais tradicionais que estão também partindo para ambientes eh ambientes de clubes de de enfim auditórios né? Ambientes fechados eh é uma é uma estratégia de de campanha porque a gente facilita mais o debate, né? A gente fica mais próximo das pessoas, não é aquela história de você tá eh em cima de um palanque as pessoas distantes, então a interação é maior, o custo disso é evidentemente é muito mais barato, muito mais possível pra que seja realizado e e faz parte sim da nova campanha ou da nova forma de fazer campanha, a busca pelo barateamento, então eu acredito que não é só o nosso perfil, mas agora já vejo de outros, de minha parte o que eu tenho tentado fazer nesses nesses últimos dias, né? Dia dezesseis efetivamente a propaganda foi autorizada, mas eu tenho procurado fazer pequenas reuniões com mobilizadores, com multiplicadores, com articuladores para que essas pessoas me conheçam mais de perto e principalmente discutam comigo as ideias que nós estamos construindo juntos, né? Uma campanha é uma construção coletiva e nós precisamos que essas, esse debate, ele seja produtivo para que as pessoas acreditem que é possível construir um mandato em torno daquelas ideias. Ô, Fernandinho, a gente observa aí, por exemplo, nas recentes pesquisas, há um grande número de indecisos para deputado estadual, deputado federal, para o Senado, até para o governo do Estado, então há um, há uma massa muito grande aí de pessoas que não têm uma definição, por exemplo, em quem votar aí e a ideia da propaganda eleitoral, a ideia do debate, a ideia da campanha política é realmente é criar esse convencimento na cabeça do eleitor. Esse é o exemplo do ano passado, da última eleição, nós tivemos uma redução bastante significativa no tempo da propaganda de rádio, na TV, enfim, até da própria campanha em si. Isso dificulta, por exemplo, o quem está pela primeira vez disputando um cargo? Marcos, esse modelo, vamos dizer, por exemplo, nós não estamos vendo e não veremos na campanha a propaganda volante, o carrinho, a baratinha, passando na nossa casa, o carro de som é permitido para atividades, né, panfletagem, caminhada, carreatas, etc., comícios, né, então isso aí já é uma mudança, a gente não sente aquele clima de campanha porque não escuta a música, né, não vê aquela, aquele ambiente de campanha na cidade, então isso já esfria um pouco, pelo menos o início da campanha. eu acredito, assim, que é muito curto o tempo, né, são apenas 45 dias, então naturalmente isso favorece para quem já é muito conhecido, para quem já tinha mandato, já tem nome, bastante, né, mas é uma aposta que nós precisamos fazer também para baratear a campanha, então, mesmo que a regra até me prejudique, né, mas eu creio que essa regra, ela tem de ser um pouco aperfeiçoada, mas é por aí, nós não podemos ter uma campanha de três meses, né, nós não podemos ter, assim, um... Também cansa, né? Também cansa. Agora, nesses 40 dias, por exemplo, você teve até que priorizar algumas, alguns projetos interessantes que você vai apresentar à população e que projetos seriam esses? Primeiro, a estratégia da comunicação, que eu agradeço imensamente um meio de comunicação como o Sistema Rural abrir sua bancada, né, para me ouvir. Isso para todos, né? E para ouvir todos, evidentemente, eu sei que vocês fazem isso democraticamente, mas eu quero parabenizar, se os outros não agradecem, eu quero agradecer. Depois, o meu propósito nessa campanha é contribuir para um debate qualificado, produtivo, em torno de algumas ideias principais. O desenvolvimento econômico, o fortalecimento do desenvolvimento regional, a geração de emprego e renda, a qualificação profissional, a educação pública como estratégia para o desenvolvimento, a convivência com o semiárido. Cada vez eu me convenço mais da necessidade de nós pararmos um pouco o Ciridó que a gente ama e decidirmos uma pauta prioritária de estratégia em torno do que nós queremos ser no futuro. A água é um bem preciosíssimo. Nós já aprendemos e já melhoramos muito a gestão, mas a tendência é termos menos água e mais gente e nós precisamos de muita tecnologia para produzir, de pesquisa, de desenvolvimento de novos projetos, de novos produtos. E a nossa contribuição, Marcos, para esse debate que é atual, o governo do estado do Rio Grande do Norte vive um momento de muita dificuldade financeira, orçamentária. Você noticia mesmo na imprensa aqui, em torno de cem milhões de reais que o caixa não fecha no final do mês. Então eu acho que nós precisamos de uma assembleia que discuta isso com maior profundidade, que contribua, seja quem for governador, que contribua para a gente analisar e ver como é que a gente encontra saídas, né? Que não são fáceis, são complexas, mas que precisam existir, porque nós cada vez estamos ficando, assim, com uma pauta de desenvolvimento atrasada, com o comércio sentindo os efeitos do atraso dos salários, né? Com as pessoas desesperançadas porque não tem possibilidade de vida. Então a gente sempre fica fazendo aquela comparação com o Ceará, com a Paraíba, né? Até com o Pernambuco, em vários itens que nós estamos bem atrás. Há uma, há uma, o Mais RN, que foi um, é um projeto que o sistema Fierne coordena, mostra o seguinte, se nós não tomarmos algumas medidas nos próximos anos, o Rio Grande do Norte, e isso eu digo não é nenhum demérito para outros estados, mas o Rio Grande do Norte ficará atrás do Piauí, de Roraima, daqueles estados menores do Norte, né? Em termos de economia e qualidade de vida. Então isso já há uma projeção que demonstra que se algumas medidas não forem tomadas, medidas de fomento ao desenvolvimento, ao emprego, à atração de investimentos e também o dever de casa do poder público, porque o poder público, estadual, ele é muito forte na economia. Então nós precisamos fazer o dever de casa para o Estado contribuir para que esse ambiente de prosperidade, ele possa realmente se afirmar daqui a alguns anos. E é bom deixar bem claro que o eleitor, ele tem um papel muito importante nisso, porque ele vai realmente ser o responsável por formar uma Assembleia Legislativa, uma Câmara dos Deputados, um governo do Estado, uma bancada do Senado Federal, realmente comprometida com o nosso Estado. Germante Souza? Olá, bom dia Marcos, bom dia Fernandinho. Bom dia Joelma. Bom dia mais uma vez ao nosso ouvinte. Você acredita que o nosso povo hoje tem consciência da importância de um deputado estadual, de escolher um deputado estadual, devido que o deputado estadual tem, né, uma obrigação muito séria com o Estado? Como levar e mostrar isso ao povo e ganhar credibilidade? Olha, as pessoas estão, infelizmente, me dizendo o seguinte, Fernando, eu não quero ir votar, né, eu não quero participar do processo. Eu fico muito triste e eu digo até a pessoa, olha, vá participar, mesmo que o seu candidato não seja eu, mesmo que você não me escolha, mesmo que você avalie que tem propostas mais coerentes ou convincentes ou adequadas ao que você pensa. Mas vá, participe, porque a nossa omissão é muito grave, é um momento de cidadania. Isso que você está dizendo, eu acho que as pessoas, em regra, percebem a importância, porque votar nulo ou não ir votar não resolve o problema, porque alguém será eleito. E o meu receio, isso aqui já foi dito, eu acho que o papel da igreja, dos meios de comunicação é muito relevante, porque o voto, ainda, infelizmente, comprado, ele vai para a urna. O que nós precisamos levar para a urna é o voto consciente. O voto, de fato, não tem preço, o voto tem consequências. Então, você elege hoje alguém fruto de uma conveniência política ou de um arranjo de uma corrupção eleitoral e as coisas vão piorar, porque esse sujeito ou essa pessoa, enfim, ele vai tentar continuar fazendo as mesmas coisas que a gente reprova. E a corrupção, infelizmente, ela começa na campanha. Depois, quem investiu muito dinheiro, campanha tem custo, viu pessoal? Todos nós estamos trabalhando com custos. Todos nós, os amigos, o candidato, todo mundo gasta. Agora, há um limite, há uma razoabilidade nisso. Quem é que banca esse custo, por exemplo? É o partido, a sua campanha, por exemplo, você conta com doações, você tem colocado o seu próprio bolso, é o fundo partidário, quem é que banca uma campanha política, por exemplo? Isso é muito importante, Marcos, a gente conversar sobre isso. Para deputado federal, para deputado federal, é a prioridade dos partidos políticos. Então, o fundo nacional aí, o fundo partidário eleitoral, né? Aquele, criaram aquele fundo eleitoral, que é aquilo ali. E quase quatro bilhões de reais. É, aquilo ali é um absurdo, né? Aquilo ali é um absurdo. Então, dividiram com os partidos, você mesmo já, acho que já noticiou, então aquilo ali é prioridade para os deputados federais. Os partidos nacionais estão investindo nos candidatos a deputado federal. Adiante, na prestação de contas, vocês verão isso com maior clareza. Os deputados estaduais, e no meu caso em especial, eu tenho contato com a ajuda de alguns amigos, inclusive tem um site onde alguns amigos até já fizeram uma doação espontânea. A minha conta, a minha conta de candidato, ela recebe doações e eu estou com a minha família, com o meu esforço próprio, também, obviamente, investindo, gastando, disponibilizando um pouco desse dinheiro para essas atividades, né? Hoje, por exemplo, nós contratamos uma empresa, o som, o ambiente, a decoração, enfim, isso tudo é gasto, né? A gráfica, o adesivo, tudo isso aí é custo, né? Custo legal, custo legítimo. Então, isso, tanto o candidato pode pagar, quanto conta com algumas ajudas. Uma das ajudas mais bonitas que eu recebi nessa campanha, um camarada chegou e disse, Fernando, eu não tenho condições de lhe dar uma ajuda financeira significativa, mas quando abrir o processo de doação, eu quero modestamente contribuir com a sua gasolina, né? E ali ele disse, eu vou lhe dar cem reais, né? Então, isso, para mim, é um gesto de grandeza. Mas isso vocês têm que prestar conta? Sim, prestar contas, é. Inclusive, isso tudo, Joelma, isso tudo sai no site hoje do TREM. E no caso, não só o candidato, mas quem também doa, presta contas da doação? Não, ele recebe o recibo e isso aí fica resolvido. O que eu preciso, e está lá no site, é a transparência disso. Então, campanha tem custo, agora, a campanha, o custo é legal, o custo da gráfica, o do marketing, do deslocamento, do telefone, da militância, né? Pessoas que, equipe de trabalho. Você fala muito, por exemplo, em critério. Você acha que, é, analisar o custo de uma campanha de um candidato, deveria ser um critério, por exemplo, para votar bem? Eu digo isso porque tem candidatos hoje que gastam milhões e milhões de reais numa campanha política. Será que um candidato como esse, ele está bem intencionado, realmente, para, porque ele vai ter que tirar isso, vai ter que tirar isso de algum lugar? Pois é, o custo de uma campanha, realmente, deve ser um dos critérios, né? Por quê? Se ele tem um grupo que você percebe, não, tem ali um grupo grande de pessoas apoiando, apostando, e na prestação de contas, que você pode acompanhar, meu, caro ouvinte, pela, pelo site aí do, do TRE, tem isso tudo lá. Se você vê um grupo, o que eu acho mais importante é o seguinte, o que é que cada candidato representa, certo? Ele está representando um grupo legítimo que apostou nisso para fazer uma política decente? Ou ele está nisso aí investindo milhões de reais, certo? Já com indícios de que aquele dinheiro é um dinheiro, vamos dizer assim, mal cuidado e amanhã ele vai tentar retornar esse dinheiro para o bolso. Eu acho que isso é um dos critérios. Agora, como eu sou muito, eu procuro ser muito ponderado e equilibrado, eu gosto de ver o seguinte, o que é que cada candidato representa. Porque se tiver um grupo de amigos, né, bem intencionados, e que façam uma campanha bonita, e façam um investimento partilhado, né, em função da democracia, da cidadania, da ética, isso também é louvável. Fernandinho, eu gosto de fazer essa pergunta a todos os candidatos que vêm aqui, e só para deixar bem claro, né, Joel, o espaço aqui está aberto para todo e qualquer candidato. Agora, como são muitos, é bom agendar, né? Fernandinho, eu dou com certa antecedência aqui a sua vinda para cá, já recebemos ontem aqui o Renato Fernandes, vamos amanhã receber o Arthur Dutra, que acho que é do seu partido também, né? Enfim, então se você tem interesse em realmente ter esse espaço aqui democrático, liga para cá, agenda que um dia com certeza você vai estar aqui. Aqui todos têm vez e voz. É só agendar. É só agendar. Mas me diz uma coisa, eu gosto de fazer essa pergunta a todos os que vêm aqui, porque essa é a primeira eleição que nós vamos ter, nós estamos tendo, aliás, depois dessa, desse terremoto aí da operação Lava Jato, há um descrédito hoje generalizado, que eu não concordo, nós tínhamos os bons e os maus políticos, mas hoje a população está, digamos assim, meia escabriada com relação a político, né? Nesse corpo a corpo, nesse contato com ele, você está sentindo realmente essa frieza ou não? Você acha que não vai ser ainda dessa vez que nós vamos ter realmente uma, um impacto dessa, de todos esses escândalos de corrupção na hora de votar? Se as pessoas indignadas, se as pessoas que têm consciência de que nós precisamos mudar alguma coisa, se essas pessoas entrarem no processo eleitoral, nós vamos ter significativas mudanças. Se as pessoas preferirem a omissão de não ir votar ou votar nulo, a mudança será mínima. No meu caso em especial, como é a minha primeira vez, como é a minha primeira candidatura, e graças a Deus, no Seridó as pessoas estão me recebendo muito bem, pela minha postura, pelo meu respeito às pessoas, pela minha modesta história, e muitos estão confiando, apostando na possibilidade de ter um mandato novo, diferente, né, com esses compromissos que eu relatei agora há pouco. Mas em regra, para lhe responder com toda amizade e com transparência, mesmo que essa resposta até desagrade alguns, eu acho que a mudança será do tamanho do envolvimento das pessoas que estão indignadas. Se essas pessoas se omitirem, se essas pessoas não participarem do processo, nós vamos, nós podemos ter até resultados piores do que em outras, em outras ocasiões. É, não adianta também a revolta, é, em demasia nas redes sociais, se ele não mostrar realmente, é, essa, essa, toda essa, se ele não descontar essa indignação na hora de votar e votar, como você mesmo disse, de forma consciente, independente de quem seja o candidato, votar de forma consciente. E, e a gente sempre vem aqui, é quase uma campanha aqui do Sistema Rural de Comunicação, gente, por mais que você esteja chateado, pê da vida com a política, votar nulo não resolve nada. Não vou, não, você, não existe um candidato nulo para vencer as eleições, não existe esse candidato nulo, é, que vai vencer as eleições. Fernandinho, obrigado pela sua participação, só para renovar o convite, quem quiser participar, é, de forma espontânea, ao lançamento de sua candidatura hoje, dezenove horas? Pois é, hoje, dezenove horas, nós vamos nos reunir lá no Pingo d'Água, eu realmente gostaria de contar com a presença, né, de todos os que me conhecem, dos que, dos que queiram ouvir a proposta, o compromisso, enfim, a nossa apresentação da nossa candidatura, dezenove horas. E eu gostaria de concluir, aproveitar esse momento, para dizer o seguinte, cada eleitor, é, deveria se sentir como um dono de uma empresa, que vai contratar um gerente, né, você ou uma, 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 uma pessoa que vai trabalhar no seu sítio, ou que vai trabalhar na sua casa, quando você vai contratar alguém, você analisa, você procura indicações, você procura referências, né, e você procura trazer para dentro da sua empresa, ou dentro da sua casa, ou dentro do seu sítio, um bom funcionário. Alguém que, de fato, vá corresponder às suas expectativas. Então, o voto, o voto é você escolher um gerente, um gerente do seu estado, um gerente dos seus interesses na Assembleia, um gerente dos seus interesses no Senado e na Câmara dos Deputados e no Brasil, né, porque esse ano a gente também vota para presidente. Então, meu amigo, minha amiga, faça essa análise, né, escolha o seu gerente, o seu servidor, o seu funcionário, de acordo com critérios que você julgue apropriados, mas não deixe de participar desse processo. E, de minha parte, se for possível, eu peço atenção às propostas, né, analise, avalie as redes sociais. Hoje, nós estamos nas redes sociais como uma estratégia de comunicação. Então, estou no Facebook, estou no Instagram, estou no WhatsApp para alguma resposta, né, e nos eventos, nas caminhadas, nas reuniões que nós estamos promovendo, que você, meu amigo, minha amiga, participe e ouça, né, sem nenhum compromisso. Eu acho que você, aliás, tem de ouvir todos os candidatos e no final dessa jornada de 30, 40 dias, você terá o convencimento necessário, e aí, lembrando aqui a pergunta de Joelma, terá o convencimento necessário para fazer a sua escolha. E a democracia é tão boa, que a sua escolha agora, lá na frente, você pode revisar, porque se não está dando certo, você pode mudar. Eu fico, e aí eu vou me despedir, só dizendo o seguinte, algumas pessoas falaram, nessa angústia generalizada, falaram em ditadura, né, ditadura militar, etc. Na democracia, alguém até pode pedir ditadura. Na ditadura, ninguém pode pedir democracia. Então, a democracia é um valor muito importante para a sociedade. E nesse ambiente democrático, e de profundo respeito às diferenças, eu me coloco à disposição de todos. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, oito horas, sete minutos, conversamos com o Fernando Bezerra, que vai para a sua escolha.